Os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida vão ter bibliotecas comunitárias. A informação é do ministro da Cultura, Marcelo Calero, que se reuniu hoje com o presidente exercício, Michel Temer. A inclusão dos espaços literários será acertada pelos ministérios da Cultura, Cidades e Educação. E tem como base o programa Bibliotecas do Amanhã, que existe no Rio de Janeiro. A ideia é modernizar e desenvolver novos projetos educativos de incentivo à leitura. A gente adiciona a esse projeto tão importante uma vertente cultural e educativa da mais significativa possível. Nesse esforço que o governo federal irá empreender no sentido de incentivar a leitura, incentivar o hábito da leitura.